O CITROÊN C3 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 O São Vicente deu-nos aso para irmos para cima deles Para procurar o segundo, quem sabe o terceiro E conseguimos 4 golos Falhámos bastante golos também Temos de melhorar mais na finalização Há que levar a equipa do União de Lamas ao seu devido lugar? Sim, 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 claro O objetivo foi sempre esse desde o início Desde que nos convidaram a nós jogadores Para vir fazer parte deste grande grupo Foi sempre com o objetivo de subir à primeira distrital E para o ano Pensámos noutros objetivos Quem sabe subir à nacional Vamos pensar um passo de cada vez Sim, o futebol que nós praticamos Eu disse isso desde o início Este clube tem uma história Tem um passado E merece que volte Que regresse o mais rapidamente Ao lugar que penso Que é merecido Nós temos a felicidade De ter uma equipa muito jovem E com muita qualidade E de facto praticamos um futebol agradável Que eu penso que quem vem cá assistir aos nossos jogos Sai satisfeito E tentamos de jogo para jogo Evoluir e preparar também Que a equipa tenha cada vez mais consistência E um grupo de trabalho Que tem muito futuro Disso nós não temos qualquer dúvida Em relação ao jogo de hoje Os golos estavam a gostar de aparecer Nomeadamente eles começaram a aparecer No final da primeira parte É mais difícil em qualquer jogo E no futebol não foge à regra É conseguir aquilo que faz pontuar No futebol são golos Não é fácil Eu queria destacar Que nós vamos no terceiro jogo Seguido em casa Com resultados de 4-0 E com muitas oportunidades de golo Isso é de satisfação E outra coisa que também me deixa orgulhoso É que num plantel Com muitos jogadores Todos jogaram já Todos fizeram parte E quando conseguirmos o nosso objetivo Todos vão poder dizer com orgulho Que participaram nessa conquista Nós, eu repito E não me canso dizer isso Nós temos um plantel Com dois ou três elementos Mais experientes Todo o resto é abaixo de 22 anos E muitas vezes as pessoas Esquecem-se a super menor Porque a qualidade do nosso futebol É tão evidente E é tão patente de jogo para jogo Que aparentemente A nossa equipa parece mais adulta E mais experiente O que é um facto é que não é E o nosso plantel Tem jogadores que Apesar do entusiasmo E com a seriedade Que encaram jogo para jogo Numa segunda divisão distrital Merecem sem dúvida subir E... Arlindo Reis Técnico do São Vicente Pereira Um outro concelho Conselho do Alvar Aqui em Santa Maria Lamas Uma visita É sempre um prazer Para um clube como o São Vicente Pereira Visitar um clube Como o Instituto Estorial Sim, é sempre bom Visitar o União de Lamas Mas pronto O futebol é assim mesmo Tem essas coisas Este ano apareceu-nos O União de Lamas No nosso campeonato A gente teríamos que jogar Teríamos que vir cá jogar E pronto Acho que tem que se dar os parabéns A União de Lamas Pela sua atitude Pelo seu comportamento Pela sua excelente equipa E pronto A gente não conseguiu Não conseguiu impor o nosso jogo Era tentarmos ao máximo Retardar o primeiro golo Tentámos levá-los até aos 43 minutos E depois Em um minuto Sofremos os golos E acho que aí Estamos um bocadinho A perder a nossa estratégia Reggando o mesmo Gosto ou o lugar Sabe, a pergunta Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma